Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trago uma super novidade pra vocês Quem me acompanha no Facebook, no Instagram, na fanpage, nesses lugares, já sabe qual foi a novidade dessa vez Eu recebi um produto super legal da Summer Dress Eles entraram em contato comigo falando se tinha interesse de fazer uma parceria E é claro gente, a loja é demais, é um site com muita variedade Tem produto pra cabelo, tem maquiagem, tem roupa, tem sapato, tem bolsa, tem coisa pra pele Tem muita coisa legal gente, então eu fiquei muito feliz quando eu recebi esse convite Essa proposta aí né, eu fiquei super, nossa a Summer Dress Porque é uma loja que eu admiro muito, por entrar e ver tanta coisa bonita, tanta coisa legal Eu admiro muito e fiquei muito feliz de ter essa parceria com eles Então eles me enviaram, eles me deram um valor pra eu gastar na loja E eu fiquei muito feliz com isso e eu tinha muita curiosidade pra testar este produtinho aqui Não tá aqui dentro porque eu já tirei pra mostrar pra vocês Mas veio assim ó, nessa caixinha Vou deixar uma foto certinha pra vocês verem aí como que chegou É, veio nessa caixinha Dentro desse envelope O envelope é todo plastificado por dentro A doida já rasgou assim, já arrebentou o negócio Mas vem certinho gente Aqui tem o endereço né, tem a coisa Assim ó E o pacote eu já rasguei Mas ele é bem É ó, plástico bolha E vem a caixinha assim ó Que você tira aqui Vem os negocinhos aqui E aqui o aparelhinho né, que eu vou mostrar pra vocês Vem com manual de uso, mas vem tudo em japonês gente Coreano, sei lá E não dá pra entender nada Mas vem o manual E eu também recebi deles É, eu escolhi né também Essa pulseirinha super fofa Olha que fofa Tem uma coroa Uma coroinha Escrito love E o infinito Gente, fica muito fofo Olha que linda E o preço dessa pulseirinha é super em conta Então eu acho que vale a pena sim O material é bom gente Não é aquele material podrinho É bom, bom mesmo Não ficou preto Com facilidade Já faz um tempinho que eu venho usando Que eu recebi Então não ficou preto ainda Então eu achei bem legal isso E o preço também é baratinho Acho que é uns 2 dólares Uma coisa assim gente É bem baratinho E finalmente o produtinho Que eu estava super curiosa pra usar Bom, eu vou deixar um vídeo agora Pra vocês verem eu lavando o rosto com ele E vamos lá Comece umedecendo o rosto Depois escolha a cabeça que você quer encaixar Coloca o sabonete líquido na própria parede Assim E pronto É só ligar e começar a passar no rosto Coloca mais um pouco se precisar E aí você vai vendo Eu adoro o resultado que traz pra pele Gente, limpa muito bem Ó, tem duas velocidades Essa é a primeira e agora a segunda Eu sempre passo primeiro Depois aumenta a velocidade E pronto meninas É só enxergar o rosto E secar Nossa pele fica bem mais linda O que eu usei nesse vídeo pra mostrar pra vocês Foi esse daqui Que é pra lavar o rosto Normalmente Você coloca o sabão aqui O sabonete líquido pro rosto Aquele lá é próprio pro rosto Tá meninas? E aí você aperta Este botãozinho Você aperta Nesse botãozinho Aqui, ó Primeira velocidade É assim Segunda velocidade É mais rápido, ó E desliga Aqui vem um plugzinho Pra você conectar o carregador Que é só Um cabo USB Você pode conectar ele no computador Na TV Ou naqueles adaptadores Pra cabo USB, sabe? E aí você pluga esse daqui Pluga esta pontinha aqui E esta parte No adaptador Ou no computador E deixa carregando, tá meninas? Eu carreguei poucas vezes Porque a bateria dura bastante A cabeça aqui, né? Que você pode plugar aqui, ó É só encaixar E esse ainda eu não descobri Pra que que serve Mas eu acho que é pra massagem Quando você passa um creme Sei lá Eu usei assim Não sei se tá certo Se vocês tem esse produtinho Me comentem aqui embaixo Esse eu uso pra quando eu vou Esfoliar a minha pele Então eu ponho o esfoliante aqui Porque eu acho que ele é mais delicado Então eu ponho aqui E vou passando na minha pele Assim, com essa esponjinha Fica assim 1, velocidade 1 Velocidade 2 E também vem esse daqui Que eu... Gente, esse é o mais bizarro de todos Eu não sei pra que que serve Esse daqui Mas eu achei tão fofinho Se vocês sabem como usa Eu pensei que era pra esfoliar Mas a borracha dele Meio que machuca Quando a gente usa Pra essa finalidade Então eu não uso esse daqui Esse é o único que eu não uso Eu uso outros, né? Não sei se tô usando da maneira certa Mas eu uso dessa maneira E velocidade 1 Velocidade 2 E aí você segura aqui Ou você pode segurar aqui E depende da maneira que você quiser E o mais legal É que ele não precisa de tomada Quando você tá usando Por causa da bateria recarregada Então eu achei super legal Esse produtinho Assim, eu fiquei bem feliz Com o resultado que ele trouxe Pra minha pele Ele limpa mais profundamente Claro que eu não uso todos os dias Porque eu acho que pode agredir a pele Então eu uso de 3 vezes por semana Às vezes 2, às vezes por semana Não tem uma regrinha pra usar sempre Mas eu adoro quando eu uso Eu sinto a minha pele bem mais limpa Não machuca na hora de usar É super tranquilo pra passar no rosto Vocês viram no vídeo que eu mostrei pra vocês E desculpem ter demorado pra compartilhar É que eu queria testar mais Pra poder falar com mais propriedade Pra falar a verdade pra vocês Se eu tinha gostado ou não E eu adorei, gente Eu acho que super vale a pena Ele não é caro também Eu acho que é uns 14 dólares Vou deixar tudo certinho lá no blog Pra vocês, tá bom meninas? Ah, as minhas lindas ganham desconto também Eu vou deixar lá no blog o cupom de desconto pra vocês E ele é válido até o final de agosto Tá bom, meus amores? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa novidade Se você gostou, clique no gostei aqui embaixo Então é isso, meus amores Um grande beijo e até os próximos vídeos Tchau!